No estudo de Moisés a Kardec, episódio 77, perguntaram para Jorge Alarrá, Álvaro Mordecai e professor Severino Celestino qual a origem dos palestinos. Esse vídeo tem mais ou menos um mês que foi publicado, ou seja, no auge das notícias relativas ao conflito. Vejamos o que vai ser dito a respeito. Ou seja, aqui nós temos um tema que não é tal sábio espiritismo, que não tem nada a ver com a doutrina espírita a princípio, mas que será abordado a partir do ponto de vista dos palestrantes aqui citados. Vejamos. Vocês podem comentar a respeito da origem dos palestinos? Ainda não consegui compreender. Alguém quer? Eu vou colocar só curtamente, que a gente fez uma live sobre isso, então vou colocar algumas referências, só apenas. Ó, o nome, o nome palestino vem de filisteu, mas a gente não consegue assegurar. Mas a gente não consegue assegurar. O nome, ok, mas a origem não podemos garantir que vem dos filisteus. É importante essa observação porque muitas outras coisas serão ditas mais ou menos no mesmo sentido. Vamos entender por quê. O nome foi dado pelo imperador Adriano, de maneira pejorativa, a insultar o povo judeu. Para apagar o nome dos judeus da região. É, exato. Mas, se você me perguntar assim, qual é a língua dos palestinos? Árabe. Qual é a cultura? Árabe. Então, é um povo árabe que se reconhece, uma nação árabe, um povo árabe, que carrega o nome dado pelo imperador Adriano para apagar a história dos judeus daquela região. O imperador Adriano fez umas coisinhas também, né, gente? Vou falar. É, mas, se eu perguntar, os filisteus ficavam só naquele pedacinho ali, só naquela faixa, onde é hoje a faixa de Gaza, era a terra dos filisteus. Então, os filisteus não foram os donos da Palestina, porque ali era Palestín, Falestín. Olha só, então, na primeira fala, o que foi dito? O nome, ok, eles se utilizam do nome que tem a origem que foi explicada aí, mas não são os filisteus, não tem nada a ver com os filisteus. E aí o seu Jorge vai dizer, eles também, mesmo que fossem, olha só, mesmo que fossem, mesmo que eles tivessem origem, os filisteus não dominavam a região toda. Então, aqui, já cerca a questão de duas formas, não tem nada a ver, e mesmo no que tivesse, os filisteus não dominavam a região toda. Filistim, filisteu. Muito bem. Então, outros povos ali se juntaram. Existem muitas hipóteses sobre isso, e nesse sentido, alguns pesquisadores falam que os palestinos são fruto de um processo migratório que aconteceu durante um período anterior. Os palestinos são fruto de um processo migratório anterior. E aí você se pergunta, quem não é fruto de um processo migratório anterior? Quem não é fruto disso? Mas os palestinos estão sendo caracterizados dessa forma. Essa palestra, aqui em torno dessa questão, é mais um caso que eu trago, inclusive, para ilustrar que não existe essa história de neutralidade do movimento espírita brasileiro. Ah, o movimento espírita brasileiro, uma neutralidade. Vamos observar bem aqui o que está sendo colocado em relação a essa questão. Olha só. A chegada ali do Cristo. Aliás, esse argumento da neutralidade vai ser evocado. O que é pior. Há um esforço para parecer imparcial nos pontos de vista colocados. Esse é o caso. Mais um caso. Eles vêm migrando e depois se consolida com a saída dos judeus de lá. Quando os judeus são retirados da terra, a terra fica como que vazia. Então começa a chegar... Vazia. Terra vazia. Ficou ninguém. Os filisteus, que eram daquela fração, mas outras migrações vão chegando ali. E quando eles chegam naquele lugar, eles vão absorvendo a cultura árabe. Vão absorvendo o modo de viver árabe. Mas que eles não seriam, se algumas pessoas levantam essa hipótese, que não seriam verdadeiramente originários do mesmo tronco árabe. Tanto que os árabes, eles são palestinos, eles não são árabes. Nós somos árabes, mas eles não são. Eles são palestinos. Ou seja, é um povo que possui uma identidade própria, a partir de um processo histórico que o caracteriza. Tudo bem. Qual o problema nisso? Os árabes não os reconhecem como pertencentes ao seu grupo. Assim como eles dizem. Turco não é árabe. Irâniano é persa, não é árabe. Então, irâniano não é árabe. Turco não é árabe. E palestino não é árabe. Eles são todos... E egípcio não é árabe, né? É egípcio. O egípcio também não é árabe. É. Egípcio. O egípcio também não é árabe. Não é árabe. Nem não. Os drusos não são os... Não, não. Tem muitas etnias no Oriente. Curiosamente, eles, os palestinos, falam árabe. Curiosamente, os palestinos falam árabe. Curiosamente. Curiosamente, eles, os palestinos, falam árabe. Os drusos. Tem cultura e estudo árabe. E tem religião árabe. Curiosamente, se ignora todo o processo histórico. Então, eles têm todas as características de árabe. Agora, me parece que eles acharam oportuno... Esse é o pior comentário. Para exigirem aquilo que eles acham que tem direito. Então, me parece que eles acharam oportuno pegar o nome para, a partir disso, exigirem algo que eles acham que tem direito. É uma colocação, no mínimo, desrespeitosa. No mínimo. Eu estive olhando por Adriano aos judeus para exigirem aquilo que eles acham que tem direito de um Estado ali como um povo. Mas, eu estive olhando, nunca houve um povo chamado palestino na história da humanidade. Nunca houve na história da humanidade. Qual é a referência para essa afirmação? Ele vai dar. Olha só. Nunca houve. Houve os filisteus que não têm nada a ver com eles. Perceberam aí? Os filisteus não têm nada a ver com eles. Como foi colocado desde o início. E mesmo que tivessem, o Sr. Jorge disse, eles não dominavam a região toda. Só um pedacinho. Os filisteus, o nome P ou F em hebraico só muda o pontinho. Daí porque palestino e filistino. Então, o que a gente pode dizer é isso. Em relação a esse povo que se diz palestino e ainda existe o direito de terem Jerusalém como capital. Ter direito ao que hoje pertence por lei. Por lei. Olha só a referência que ele vai dar. Para determinar o legítimo em torno desse conflito. O que é legítimo em torno desse conflito. O direito de quem é. Olha a referência que ele vai dar. Quando eu falo lei, é lei registrado, vamos dizer assim, no cartório, no registro do livro, que é a Torá. Que lá no capítulo 12, Deus prometeu a Abraão a terra dos cananeus. Que é exatamente aquela terra. Lá no capítulo 28, Jacó, quando o seu sonho na luta, recebe o nome de Israel. Aí sim, tem registro na Torá desse povo que vem do Egito para a terra de Canaá, que foi a terra prometida por Deus a Abraão. Pronto, agora pronto. Porque tem o mesmo nome lá, pronto. Resolveu a questão. O direito, como ele colocou aí, ou seja, a legitimidade está resolvido. O que é interessante é porque nem a origem do sionismo tem fundamentação religiosa. Essa vinculação entre sionismo e religião é algo que vai acontecer depois. Originalmente, o movimento sionista é totalmente secular, laico. A reivindicação da formação de um Estado judeu a partir da iniciativa sionista não tem qualquer justificativa religiosa. Nenhuma. Depois é que a coisa é levada por esse caminho. E aí, hoje em dia, a gente encontra a coisa ser colocada dessa forma, como sendo um conflito de natureza religiosa, sendo que na sua origem a coisa não tem nada a ver com isso. Por isso, não faz sentido evocar passagens do Torá que, de alguma forma, justificariam a razão de ser para que os judeus, então, tivessem o Estado de Israel atual. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que é isso aí? Pura ideologia. Nós estamos diante de uma manifestação ideológica que, como nós vamos ver, será apresentada a partir de uma perspectiva de neutralidade. O que é bastante comum até nós encontrarmos manipulações ideológicas como essa que apresentam um verniz de imparcialidade, de neutralidade. O que só piora. O que só piora. Vejamos. Há registro no livro. Diz na Torá desse povo que vem do Egito para a terra de Canaá, que foi a terra prometida por Deus a Abraão. Há registro no livro. Mas os palestinos não têm nenhum registro dessa natureza. Não tem. Não tem nenhum registro. Poxa, que pena, né? O que é que se diz aqui? Então, o que é que eles estão fazendo lá? Por que é que eles estão reivindicando? Se já foi dito há pouco aí que eles acham que têm o direito. Mas se eles nem aparecem na Torá? Olha só. Poxa. E vale dizer que isso não significa que nós não... Não, não significa de forma alguma que é isso. Depender. Imagine se significasse. Como seriam essas colocações em torno de uma questão tão sensível, colocada de forma até desrespeitosa, no mínimo desrespeitosa, na verdade. Ou acreditar que os dois estados realmente é uma solução. Mas, desde que não exista uma governança no estado onde o terrorismo tome conta da população e venha atacar. Ah, nós somos a favor da existência de dois estados. Desde que um dos estados seja governado da forma que a gente tente que deve ser governado. E é claro que essa condição só vale para a existência da Palestina. Ninguém aqui vai questionar qualquer aspecto de terrorismo que envolva o estado de Israel. Afinal de contas, de quem é a legitimidade? A partir dos comentários que foram feitos aqui. Um estado onde um queira destruir o outro. É, exato. E faz sofrer os dois. E faz sofrer os dois, né? É interessante porque, como eu dizia, né? Essa questão religiosa que se coloca como sendo um conflito de natureza religiosa é algo que, se nós pensarmos, por exemplo, no período aí que vai, sei lá, de 1400 e pouco até o início do século XX, a gente vai encontrar ali cristão, muçulmano e judeu convivendo relativamente bem. Início do século XX que, por sinal, caracteriza aí o fortalecimento dessa perspectiva sionista que inicia todo um movimento mais voltado para a ocupação, para a colonização da região. Até então, a coisa era administrada de uma forma relativamente harmoniosa, apesar das diferenças culturais, apesar das diferenças religiosas. Mas, a coisa é colocada hoje em dia a partir dessa perspectiva. Uma natureza religiosa do conflito. E eles não falaram sobre isso aqui. Mas, se a gente pegar, há muito espírita por aí que, inclusive, vai amarrar tudo isso a origens espirituais do conflito. O que só piora a coisa. Porque, quando se entra nisso, o que acontece, muitas vezes, se ignora as causas materiais que explicam muito bem o conflito a partir do que se deu no início do século XX, a partir da atuação predatória de países como a Inglaterra. Tudo isso é ignorado, porque você coloca tudo no plano espiritual da coisa. Não a partir do que foi colocado aqui. Eu digo, há muitos vídeos nesse sentido, amarrando tudo a uma lógica relativa a origens espirituais, que ignoram as causas materiais do conflito. Materiais, concretas, objetivas. Tanto qual é a gente, como... Exato. Como... A nossa observação aqui é histórica. A nossa observação aqui é histórica. A nossa observação aqui é histórica. Percebem o ar de imparcialidade que se quer dar aqui a tudo o que foi colocado? Histórica. Como se a história fosse algo descolado das visões de mundo. Como se a história fosse um conhecimento olímpico que se acessa e que explica o mundo de forma completamente neutra e imparcial a partir dos entendimentos adquiridos nesse conhecimento olímpico? Olha só, né? A nossa observação aqui é histórica. Não é... É respondendo à pergunta do significado de Palestina. Não estamos opinando com a razão de um lado nem a razão do outro. A única coisa que a gente opina e o nosso desejo é paz e harmonia entre os povos. Bom, então está aí a resposta dada em relação a essa questão. Caso que ilustra, como eu comentei, o fato que eu tenho sempre apontado. Não existe neutralidade no movimento espírita. Muito embora queira se dar esse verniz às colocações que são feitas. Esse é um caso. Beleza? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. É isso. Até uma próxima. Valeu!